É a favor da censura, um cara que gosta de usar a força do Estado para calar as pessoas. Por que você não tenta aplicar uma multa nos meus bitcoins? Que tal? Você sabe o que é bitcoin? E a Cidinha Campos, será que ela sabe o que é bitcoin? Ela nunca ouviu falar. Então, pode tentar apenhorar, pode tentar fazer o que quiser. Vocês nunca vão receber um centavo. Eu vou estar aqui para dar risada cada vez que vocês tentarem. Então, basta uma ordem judicial para tirar um conteúdo, sendo que esse vídeo, ou os vídeos que eu já fiz, já foram copiados por muitas pessoas. Eu incentivei a copiar. Então, não adianta vir me processar, não adianta mandar tirar, porque eu só vou dar risada da cara de vocês. Porque você não tem argumento. Sabe qual é o argumento da justiça? O argumento desse juiz, o argumento desses auditores? Sabe qual é o melhor argumento que eles podem enxergar? O maior nível intelectual que eles podem enxergar? É uma arma apontada na cabeça das pessoas. E, como eu já tinha falado antes, o mais patético disso é que não só vestiram a carapuça, como confirmaram absolutamente tudo o que eu falei nesses vídeos. E outra, vocês jamais vão conseguir tirar esses vídeos, porque um monte de gente já replicou esses vídeos. Os vídeos que foram censurados já foram replicados. Eu também já repliquei esses vídeos e estou disponibilizando o link para as pessoas baixarem e replicarem ainda mais. Ou seja, não adiantou absolutamente nada. Vocês deram um tiro no pé. Vocês conseguiram me dar mais publicidade. Isso eu provo tanto que vocês são burros e idiotas. E, é claro, gente burra e idiota só podia ocupar cargo estatal, porque é o máximo que vocês conseguem. No mercado, vocês não têm a menor chance.